O Tribunal Superior Eleitoral registrou recorde de candidatos negros para as eleições gerais deste ano. Pela primeira vez, o total de pretos e pardos será maior do que o de brancos. A maioria de pretos e pardos é evidente em qualquer aglomeração popular e há muito tempo. No século XIX, os censos apontavam que eram 58% da população. Na última contagem do IBGE, 56%, mas no Congresso sempre foram subrepresentados. Na atual legislatura, são 124 deputados e deputadas, entre 513. No Senado, 13 dos 81 senadores. Se você não tem representação desses grupos, as respostas sempre vão ser insuficientes ou mesmo inexistentes para atender essas demandas. Um cenário que pode mudar este ano, o TSE registrou recorde de candidaturas de pretos e pardos. Será a primeira eleição majoritária onde há mais candidatos negros do que brancos. O crescimento foi de 3 pontos percentuais em relação a 2018 e de 5 pontos em relação a 2014. Outra preocupação é ampliar a presença de mulheres pretas e pardas nos cargos eletivos. Segundo a Justiça Eleitoral, elas são pouco menos de 5 mil em todo o país. Já os homens negros passam dos 9 mil. Um grupo que é mais fácil de a gente ver, que é de gênero, as mulheres conseguem chegar no nível acima, inclusive, da barreira, da cota para as mulheres, mas elas ainda têm baixa representatividade. Então, isso também pode ser que aconteça com os grupos raciais. Obrigada.